Os deputados, registro de presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. O filho do senhor Carlos Eduardo Mendes Guimarães Júnior, presidente do Sindicato de Comércio Verejiz e Derivado de Petróleo do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao carregamento 11.255 de 2018, que solicita providências com vista à revisão em caráter de urgência da proibição de comercialização de combustíveis em galões para produtores rurais, de 15 de outubro de 2018. O filho do senhor Guilherme Henrique Diogo Ferreira, superintendente substituto do Ministério da Fazenda, superintendente da Receita Federal da Sexta Região Fiscal. prestando informações relativas ao requerimento 11.257 de 2018, que solicitava providências para que fosse suspenso o fechamento da agência deste órgão do município de Ponte Nova. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou, como relator o deputado mencionado, projeto de lei nº 5.069 de 2018, em turno único, relator deputado Fábio Avelar de Oliveira, projeto de lei nº 744.2015, primeiro turno, deputado Roberto Andrade. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 51.13, em turno único, do deputado Nozinho, que declara de utilidade pública, Associação Comercial e Industrial e Prestação do Serviço de João Molevade. O relator da matéria, deputado Fábio Avelar, opina pela aprovação do projeto na forma do original, em discussão, projeto, em certa discussão, em votação, projeto, os deputados que aprovam, respondam, em processo nominal, respondam sim ou não. Como voto, deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Como voto, deputado Antônio Carlos Arantes. Voto sim. Eu também voto sim. Aprovado. Requerimento 11.418, do deputado Duarte Bechir, requer que seja formular voto de congratulação com a senhora Natália Inês Costa, por ser uma das doze finalistas do Wing Home Brasil 2018. Requerimento 11.518, do deputado André Quintal, que seja formulado voto de congratulação com o Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, pela criação do Observatório de Desigualdade em parceria com a técnica, parceria técnica com a Fundação João Pinheiro. Requerimento 11.518, do deputado missionário Márcio Sandiago, requer que seja formulado voto de congratulação com o doutor Dário Savassi, por sua aposta no cargo de cônsul da República da Itália, em Belo Horizonte. Requerimento 11.523, do deputado da Comissão de Participação Popular, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Turismo e Gerais, pedindo de providência para dar viabilidade de execução orçamentária das emendas por sugestão popular do PPAG e a Lei Orçamentária Anual LOA, de 2018, especificamente na proposta de ação legislativa 220, de 2017, Programa 34, Turismo como Fator de Sustentabilidade Regional, executar as emendas na ação 4.132, para a sinalização turística do Circuito Velho Chico, no Território Norte. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Sobre a mesa, apareceu de redação final do projeto de lei 4.957, em discussão, apareceu. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Indaga os senhores deputados se alguma matéria, se alguma indagação ser feita. Com a palavra o deputado Fábio Vellar. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o deputado Tônico Carlos Arantes. Quero fazer um registro, registrar aqui a presença do Dete, mais conhecido como Dete do Catoco, ex-presidente, ex-vereador de Nova Serrana, que nos honra aqui hoje com a presença. Obrigado, Dete, pela presença da nossa cidade de Nova Serrana. Foi um vereador, um presidente da Câmara que realmente trabalhou pelo município de Nova Serrana, senhor presidente. Então, deixar aqui o registro de agradecimento à sua presença aqui hoje no plenário. Devolvo a palavra, presidente. Bom, um prazer em receber aqui o ex-vereador Dete, conterrando o nosso colega de comissão, Fábio Vellar. Seja muito bem-vindo. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Obrigado. Obrigado.